O segundo livro de Samuel, no seu capítulo 21, no seu verso 10, nos diz Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe-o sobre uma penha Desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite Amanhã vamos comemorar o Dia das Mães E a nossa homenagem a todas as nossas ouvintes Que são mamães que geraram os seus filhos Nós conhecemos o amor de uma mãe, o amor de um pai Cada um desempenhando o seu papel na educação dos seus filhos E a Bíblia nos apresenta vários exemplos de mães Que demonstraram um grande amor pelos seus filhos E este nome, esta mãe, Rispa É um nome um tanto que desconhecido na história do povo de Israel Um tanto desconhecido para os nossos dias atuais Essa mulher, a história nos diz, filha de Aiá, é uma referência E essa mulher, ela era uma concumbina de Saul Que foi o antecessor do rei Davi E este episódio que acabamos de ler, no verso 10 Aconteceram nos dias de Davi Houve sobre a terra de Israel Uma grande fome Uma fome que durou três anos Diz a palavra do Senhor E isso era Uma manifestação Que Davi percebeu Que alguma coisa Deus estava mostrando para o seu povo Era um julgamento Então Davi Um homem temente a Deus Um homem que buscava sempre a Deus Ele consultou o Senhor E o Senhor lhe deu resposta E essa resposta Foi É por causa de Saul E da sua casa sanguinária Por quê? Porque Saul E os seus filhos Eles mataram Os Gibeonitas Quem eram os Gibeonitas? Também conhecido como povos Eveus Quando Israel Adentrou a terra Prometida Depois da conquista De Jericó E Ai Os Gibeonitas Que tinham As suas propriedades Próximas Ficaram Abedrontados Com O exército De Israel Então Eles Fizeram um plano Mandaram Os dois Embaixadores Eles se vestiram De pano de saco Colocaram Seus sapatos Velhos Pãos Embolorados Dizendo que vinham De uma terra Muito distante E queriam fazer Um conserto Com Israel Queriam ser Amigos De Israel E Josué Se comoveu E fez Um conserto Com este povo Mas daí Eles descobriram Que aquele povo Não vinha de tão longe Era um povo Que Era Próximo Ali Da terra Prometida E dessa maneira Depois Desse Concerto De não Agredirem Mutualmente Passaram-se O tempo E Saúl Ele Agrediu Esses Gibeonitas Ele Matou Muitos Gibeonitas E Deus Não gostou Dessa atitude Então Davi Foi consultar Ao senhor E o senhor Disse para Davi Que era Por causa Da matança Dos Gibeonitas E Davi Foi procurar Os Gibeonitas E dessa Maneira Eles Disseram Para Davi Não é por Prata Nem ouro Que temos Questão Com Saúl E com sua Casa Nem tampouco Pretendemos Matar Pessoa Alguma Em Israel Que é Pois Que quereis Que vos Faça E aí Disseram Os Gibeonitas Quanto Quanto ao Homem Que nos Destruiu E procurou Que fôssemos Assolados Sem que Pudéssemos Subsistir Em termo Algum De Israel De seus Filhos Se nos Dêem Sete Homens Para que Os Enforquemos Ao Senhor Em Gibeá De Saúl O Eleito Do Senhor Essa Foi a Condição Que os Gibeonitas Apresentaram Para o Rei Davi Que Situação Davi Tinha que Escolher Sete Homens Da Linhagem De Saúl Para que Os Gibeonitas Os Enforcassem Então O rei Se lembrou De Mefibosete Que era Filho De Jônatas Onde Davi Fez Uma Aliança Com Jônatas E Davi Foi Pensando E Davi Tomou Os Dois Filhos Dessa Mulher Dessa Mãe Rispa Que Tinha Tido Com Saúl E Tomou Mais Cinco Filhos Que Mical Que era Filha De Saúl Provavelmente Ela adotou Esses Cinco Filhos Porque Mical Que tinha sido Esposa Do rei Davi Era uma Mulher Estéreo E Davi Os Entregou Na mão Dos Gibeonitas E Eles Enforcaram Esses Sete Homens No monte Perante O Senhor E Eles Foram Mortos Como Diz A Palavra Do Senhor No Princípio Da Cega Isto É Da Ceifa Um Período Que Diz No Verso Nove Deste Capítulo Segundo Samuel 21 Nos Dias Primeiros No Princípio Da Cega Das Cevadas Que Representa O Mês De Abril Então Diante Daqueles Cadáveres Essa Mulher Essa Mãe Rispa Tomou Um Pano De Silício Que É Um Pano De Saco Ela Estendeu Sobre Uma Penha Que É Uma Pedra E Ela Ficou Ali Pasmem Os Ouvintes Praticamente Cinco Meses Porque A partir De Outubro É Que Começou A Chuva E Essa Mulher Não Arredou Pé Daquela Daquele Local Durante O Dia Ela Espantava As Aves Do Céu Que Se Aproximassem E Nós Sabemos Que Era Algo Que Não Era Bom Para Os Moradores De Israel Quando As Aves Do Céu Comecem Os Cadáveres A Palavra De Deus Nos Diz No Livro De Deuteronômio Capítulo 28 Verso 26 E O Teu Cadáver Quando Alguém Tinha Desobediência Para Com Deus O Teu Cadáver Será Comida A Todas As Aves Dos Céus E Os Animais Da Terra E Ninguém Os Espantará Era Algo Muito Triste Para Algum Familiar Ver O Cadáver Do Seu Ente Querido Ser Morto Foi O Que Também Golias Aquele Grande Gigante Filisteu Disse Para Davi Quando Davi Foi Enfrentá-lo Ele Disse Assim Disse Mais O Filisteu A Davi Vem a Mim E darei A tua Carne As Aves Do Céu E as Bestas Do Campo Então Era Uma Situação Deplorável Para Todos Aqueles Que Eram Comidos Pelas Aves Dos Céus E Essa Mulher Então Ela Se Posicionou Ela Não Arredou O Pé E E o Fato Dela Ficar Todo Esse Tempo Protegendo Os Cadáveres Dos Seus Dois Filhos A Notícia Chegou Ao Rei Davi Então O Rei Davi Tomou Uma Providência Ele Tomou Os Ossos De Saúl E os Ossos De Jônatas Seus Filhos Dos Moradores De Jabes Gileade E Davi Os Trouxe Na Terra De Benjamim Em Zelá Na Sepultura De Ki Seu Pai E Dessa Maneira Davi Também Pegou Esses Cadáveres E Os Enterrou E Depois Disso A Palavra De Deus Nos Diz Que A Ira Do Senhor Se Aplacou Para Com A Terra E Nós Vemos Esse Grande Exemplo Dessa Mulher Coração Dessa Mulher Que Protegeu Seus Filhos Mesmo Já Mortos Demonstrou Este Grande Amor Um Amor Que Deixa Nos Este Este Exemplo De Mãe Que Se Entregou Durante Cinco Meses Cuidando Do Cadáver Dos Seus Filhos Então Nosso Cumprimento A Todas As Mães Que Têm Esse Sentimento Materno Em Seus Corações Você Que Tem A Sua Mãe Viva Procure Homenageá-la No Dia De Amanhã E O Amor De Mãe É Um Amor Muito Sublime Como Vemos Nesse Exemplo De Rispa Agora Imaginem Os Ouvintes O Amor De Deus O Amor De Deus É Incomensurável Não Dá Para Avaliar E A Palavra De Deus Nos Diz Em Isaías 49 15 Pode Uma Mulher Esquecer-se Tanto Do Filho Que Cria Que Não Se Compadeça Dele Do Filho Do Seu Ventre Mas Ainda Que Que Esta Se Esquecesse Eu Todavia Me Não Esquecerei De Ti Então O amor Que Deus Demonstrou Através Da Pessoa Bendita De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É Um Amor Que Aplacou A Ira De Deus Contra Nós Pecadores E Assim Este Exemplo Que Nós Temos Nessa Homenagem Ao Dia Das Mães Que Surgiu Lá Nos Estados Unidos Quando Uma Jovem Sua Mãe Foi Homenageada E Ela Então Pediu Para Que Todas As Outras Mães Também Pudessem Serem Homenageadas Nós Queremos Homenagear As Mamães Mas Nos Lembramos Também Que Deus Demonstrou Um Amor Maravilhoso Para Conosco Lá Na Cruz Do Calvário Em Mateus Capítulo 7 Verso 11 Diz Se Vós Pois Sendo Maus Sabeis Dar Boas Coisas Aos Vossos Filhos Quanto Mais Vosso Pai Que Está Nos Céus Dará Bens Aos Que Lhe Pedirem Dessa Maneira Prezado Ouvinte Nós Temos Um Amor Muito Maior Que O amor De Deus Porque Deus Amou O mundo De Tal Maneira De Uma Maneira Inexplicável Que Deu Seu Filho Não Poupou Seu Filho Para Que A Sua Justiça Pudesse Ser Feita Pelo Senhor Jesus Cristo Para Todos Os Pecadores Que Se Arrependem E Assim Possam Provar Deste Grande Amor Que O Senhor Nos Amou Entregando O Seu Único Filho Deu Prova Deste Grande Amor Que Possamos Também Dar Prova Do Nosso Amor Para Com Deus Por Por Todas As Bênçãos Que Ele Tem Nos Oferecidos Vamos Orar Senhor O Dia De Amanhã É Uma Homenagem Justa A Todas As Mães Mães Que Muitas Vezes Sofrem Pelos Seus Filhos Mães Que Ficam Acordadas Até Seus Filhos Chegarem Casa Mães Que Se Preocupam Com Bem Estar Dos Seus Filhos Quando Estão Doentes Quando Estão Passando Por Dificuldades Nós Podemos Ver Um Amor Tão Marcante Que O Senhor Colocou No Ser Humano Mas Também Podemos Olhar Para O Senhor E Ver Um Amor Muito Maior De Entregar Seu Próprio Filho Por Nós Que Éramos Pecadores Ajuda Senhor Os Ouvintes A Entenderem Esse Grande Amor De Deus Para Com A Humanidade E Abrirem Seus Corações Arrependidos E Crerem No Senhor Jesus Cristo É A Nossa Oração Amém